Olá meus webes e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos experimentar o game Fire and Water Stickman Tá, é a primeira vez que eu estou jogando, porém eu joguei um pouco para configurar aqui os botões e também configurar É, configurar os botões, isso Eu acabei jogando duas, três fases, então essa é a terceira fase Tá, então vamos lá Tá, então vamos lá Então aqui a gente O segredo é a gente achar a saída Conforme a gente vai driblando ali os obstáculos Como vocês puderam ver aí Beleza, aqui a gente tem Vamos ver aqui Acho que tem uma lava ali, né? Uma lava vermelha Aqui eu tenho uma lava azul Será que eu posso entrar na vermelha? Vamos ver Beleza, aqui eu tenho que pular Aqui eu posso entrar, beleza Nessa uma que nenhum dos dois pode entrar conforme a gente tiver na plaquinha ali Beleza, agora vamos para o outro Tranquilo Tranquilo Próximo, cadê o próximo? Vai no ent... Ah, tá Aqui a gente tem uma mola aqui Ah, interessante, hein Aqui a gente tem uma mola Aqui a gente tem uma mola aqui Ah, ele destravou um skin ali Deixa eu pegar esse aí Mudou, já mudou Nível 6 Legal Ah, difícil, hein Ai Se tivesse um imã Ficaria mais fácil Deixa eu ver se não tem por aqui Não Aê Beleza Beleza Conseguimos Beleza Próxima fase Ah, tem algo ali, rapaz Ah, tá Aqui Aqui Ah, tem algo ali, rapaz 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 Show de bola, hein? Ixi, agora complicou, hein? Ah, tá. Nada que a gente não resolva por aqui. Beleza, vamos agora para o nível 8. Muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terminamos. Beleza, vamos agora para o nove. Vamos ver como a gente vai fazer aqui. Ah, ele tem uma... Aqui eu posso parar em cima. Beleza. 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 Essa foi bem fácil, hein? Essa foi fácil Vamos para o próximo E agora, como que eu vou pular? Ah, tá, o imã Próxima Próxima E agora, será que jogamos a pedra dentro do rio? Tchau Ah é o zoom ali eu gostei de saber do zoom E aí Beleza galera vamos para a última então para a gente encerrar o vídeo Para ficar muito extenso Então vamos lá Opa tem uma Alguma coisinha aqui Ah que legal E aí está Então é isso aí pessoal a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do negro